Estamos de volta. Olá, eu sou o Marco Aurelio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1960. Como os inscritos no canal devem ter percebido, nós ficamos aí por uma semana, uma semana e um dia, oito dias, sem postar nenhum vídeo aqui no canal. Isso aconteceu, isso foi decorrente de uma cirurgia a qual eu me submeti e que durante todo esse tempo me impossibilitou de lançar, de fazer o upload dos episódios aqui no canal. Mas depois de sete dias de internação, estou de volta em casa e eu já me preveni para esse tipo de situação. Então, eu tenho um grande buffer, um grande armazém de episódios que vai permitir, que permitirá que eu mantenha o canal abastecido diariamente aqui de novos episódios, ao mesmo tempo em que eu posso repousar, eu posso descansar. Então, no momento da gravação deste áudio, que é o dia 25 de junho de 2020, eu tenho aqui no meu banco de episódios, o Skate na Cabeça vai até o episódio 2161, 2161. Então, esses são os episódios que estão prontos. O episódio de agora, o 1960, esse obviamente eu deixei em aberto para que eu pudesse fazer essa explicação, uma vez que as coisas começassem a voltar à sua normalidade, ou princípios de normalidade. Também na série de vídeos do Corona Session, eu tenho também até a música de número 102, já pronta para fazer upload. Então, eu tenho aí uma boa margem aí para poder descansar. Pelo menos nessas duas séries, a série do Skate na Cabeça e a série do Corona Session. Pelo menos aí, um mês eu tenho aí para poder descansar. E vamos mantendo esta mesma tradição, lançando dois episódios diários, que podem ser dois episódios do Skate na Cabeça, ou um episódio do Skate na Cabeça e um episódio do Corona Session. Vai depender aí do que for. E à medida em que eu for me recuperando, eu retomo a produção de vídeos, mas eu já antecipo que vai demorar muito para que a série Skate na Cabeça retorne, para que eu volte a gravar, por causa justamente desta cirurgia, que foi bastante agressiva, bastante invasiva. Então, eu imagino que vai levar pelo menos um mês até que eu pense em subir em cima de um Skate novamente. Mas para que eu adquira alguma habilidade que justifique a gravação de episódios, eu imagino que vai levar aí talvez dois meses. Então, a série Skate na Cabeça vai ficar interrompida na sua gravação por pelo menos dois meses, mas vocês não perceberão isso. Porque eu tenho os episódios guardados no meu buffer. Porém, à medida que eu for melhorando aqui do pós-operatório, eu posso gravar os vídeos do Corona Session, vídeos de música ou vídeos de Cubo Mágico. Esses aí não precisam esperar tanto tempo. É só o de Skate mesmo e de esportes, como patinhos, por exemplo, também. Esses aí vão ter que esperar um pouco mais. Agradeço aí a compreensão da rapaziada. Até mais, meus amigos. Tchau.